Em acordo com os governadores, União suspende até dezembro o pagamento da dívida dos estados. A medida acertada nesta segunda-feira é um esforço para equilibrar as contas dos governos estaduais e federal. A renegociação da dívida dos estados reuniu os governadores em Brasília nesta segunda-feira. Pela manhã, o encontro foi na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e teve continuidade com uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Etapas que prepararam a discussão para o principal compromisso do dia, o debate de uma proposta com o presidente em exercício, Michel Temer. A renegociação da dívida acontece porque os estados alegam não ter dinheiro para pagar o que devem à União. Desde o fim dos anos 90, o cálculo sobre estas dívidas é o de juros compostos, ou seja, juros sobre juros, o que ocorre em qualquer operação bancária. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal acatou o pedido de 11 estados para que este cálculo fosse modificado para juros simples, mas suspendeu o julgamento para que o governo federal negociasse diretamente a questão com os estados. O tempo para chegar a um acordo termina na próxima segunda-feira. Se a mudança valer para todos os estados, o endividamento vai cair e aliviar os cofres estaduais pela queda na arrecadação. Mas para o governo ocorre o inverso, perde dinheiro. Para chegar a um consenso, o governo aceitou um cronograma de pagamento para dois anos a partir do mês que vem. Até o fim do ano, os estados estão liberados de qualquer pagamento. Já a partir de janeiro do ano que vem, acontece um aumento gradativo da alíquota de 5,5% por mês, até chegar a 100% em julho de 2018. O volume total das dívidas também vai ser alongado em 20 anos. Houve uma demonstração clara dos governadores de que estavam participando de um esforço coletivo para o equilíbrio fiscal da União, que é importante para todos, e para o controle também da evolução da dívida pública do governo federal. É com grande satisfação que nós todos podemos chegar a este acordo num conserto federativo. Volto a dizer que durante muito tempo se trabalhou nesse tema. Nós próprios temos, ao longo do tempo, dito que se faz indispensável uma revisão do Pacto Federativo e nós queremos, ao depois, mais adiante, propor uma fortíssima revisão do Pacto Federativo que conceda maior autonomia aos estados e, em consequência, maiores recursos. Isso significará, sem dúvida, um alívio para os estados que poderão utilizar esses recursos, uns mais e outros menos, em função do total da dívida, para o pagamento de servidores, para o custeio da máquina e até para novos investimentos. O acordo fechado hoje entre os estados e o governo federal também vai incluir na proposta de emenda à Constituição. Já em tramitação no Congresso, um teto de gastos para os estados. Além disso, vai alongar em 10 anos a dívida dos estados com o BNDES. O BNDES. O BNDES.